As trocas foram apreendidas após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal a uma Kombi que seguia pela BR-376, próxima à cidade de Nova Esperança, no noroeste do estado. O condutor do veículo, um homem de 32 anos, ao ser abordado, confessou aos policiais que a droga estava no automóvel. Além do entorpecente, a PRF ainda apreendeu com ele armas e munições que foram encaminhadas à Delegacia de Nova Esperança. De acordo com a PRF, ao realizarem a busca e encontrarem o entorpecente, os policiais ainda constataram que o carro que transportava a droga estava com placas falsificadas e que a Kombi havia sido furtada em Colorado. O condutor deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Mais de 600 quilos de maconha foram apreendidos ali numa Kombi. Os PRF estavam ali em fiscalização. Quando deram ordem parada ao veículo do Kombi, esse veículo era conduzido para um rapaz de 32 anos. De imediato, os policiais constataram ali se tratar de tráfico de drogas. Ele estava ali com vários fardos de maconha dentro dessa conta e após a pesagem, totalizou ali 653 quilos dessa droga. Também havia ali, em compartimentos ocultos, três armas de fogo, três pistolas, oito carregadores e cem munições de nove milímetros. Também, em fiscalização dos sinais identificadores desse veículo, foi constatado que essa Kombi foi furtada em Colorado. Questionado, esse condutor disse que pegou na região de Guaí, rescarregamento de drogas e armas e pretendia levar até Cambé, região norte do estado do Paraná. Foi preso em flagrante e caminhado aqui a delegacia da Polícia Civil de Nova Esperança.